Segunda-feira, 13 de maio de 2024, goianas e goianos meus únicos patrões, Jorge Cajuru aqui no gabinete 10 do Senado Federal. Não pode parar de trabalhar e boas notícias, ou seja, todo dia dinheiro para os 246 municípios goianos. Acabo de enviar agora 300 mil reais para a saúde em Britânia, 250 mil reais para São João da Aliança, 300 mil reais para Padre Bernardo, 250 mil reais para Rialma, 1 milhão 450 mil também, tudo aqui é saúde, só saúde. Aqui não é senador de trator não, para Goiatuba, 1 milhão 450 mil. 700 mil para Anicuns, 298 mil para Aragua Paz, 200 mil reais para Ceres, 250 mil para E.D. Alina, 1 milhão para Pontalina, 400 mil reais para Vicentinópolis, 200 mil reais para Campos Belos, total, só agora de manhã eu consegui, com o presidente Lula, 5 milhões, 5 milhões e 598 mil reais. Aí tudo dura que tem senador, ai meu Deus, eu tenho que rir, né? Pode fazer a barra, vamos trabalhar, eu não posso parar, não. Tem senador que acha que ele recebeu 27 milhões de recursos, ele acha que é uma fortuna. 27 milhões, gente, senador consegue, isso é gorjeta, me ajuda aí. Mais de 10 bilhões e 5 anos de mandato. Deus, saúde, agradecidíssimo.